Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loyola, é esse canal que maravilhoso que estamos chegando aos 100 mil inscritos, né? Fofoca com revelações e previsões dos famosos, e minhas cartas caiu, uma das minhas cartas de Maria Quitéria da Calunga. Gente, vamos agora falar da Virgínia Fonseca e das ameaças que ela está fazendo contra a minha pessoa, eu que estou morrendo de medo da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, né? Já tenho medo danado do Leonardo, agora junta todo mundo que mora aqui em Goiás, e o negócio agora realmente vai ferver pro meu lado, mais processo envolvendo Cléo Loyola. Vou contar tudo aqui pra vocês, mas antes, pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente, onde você estiver. Temos ali o canal principal, que é Cléo Loyola Sou Mãe, que estamos chegando aos 400 mil inscritos, e estamos aqui nesse canal também, e alguns outros canais que são todos meus e me pertencem, eu sou a dona, exatamente! Queriam derrubar as minhas plataformas digitais, e aí Cléo Loyola teve que se assegurar de alguma forma, porque na época era o meu ganha-pão e da minha família, principalmente na época aí do coronavírus, né? Que a coisa estava bem complicada, mas graças a Deus, que Deus é bom, e ai de nós se não fosse a misericórdia dele, né? Ai de mim, da minha família, dos meus filhos e de você que está me vendo do outro lado, se não fosse a misericórdia de Deus. E se não fosse, tranca a rua das almas, né? Se não fosse o meu pai que me estendeu a mão lá no fundo do poço, junto com a minha moça Maria Quitéria da Calunga. Mas vamos lá, meu povo! E agora? O negócio está complicado? Bateram já aqui na minha porta, por todo mundo saber mais ou menos onde é que eu moro? Gente, olha só! Nós ainda estamos aí com a promoção do jogo de carta que está a 100 reais, tá? O Bulls 150. Atendemos o mundo inteiro através da chamada de WhatsApp. Povo maravilhoso da Flórida, da Bélgica, meus baianos lindos e Fortex. Povo do Maranhão, é! Meu Nordeste lindo, que eu sou nordestina sangue e puro, pra quem não sabe, tá? Sou aí cearense, aí da região de Tauá e de Crateus. Quem aqui conhece essa região maravilhosa? Tauá ou Crateus, né? Um beijo pra todo meu Nordeste de gente forte, gente guerreira, que não baixa a cabeça e pega a inchada mesmo pra lutar, né? E como pegamos? Mas olha só, gente, antes de eu entrar aí nessa polêmica, mas envolvendo mais uma vez Cleo Laiola, que não gosta de barraco de Deus, me livre e guarda, e agora Virgínia Afonseca, eu quero dizer uma coisa pra vocês. O terreiro império de se eu trocar a rua das almas só cresce, tá? Cada dia mais. E nós estamos com muitas promoções de trabalhos espirituais, ó. Esse aqui é a cruz do desespero. Pra ele ou ela vir desesperado atrás de você. Isso aqui é um adoçamento, tá? Apenas cem reais. Temos aqui também, ó, o trabalho de união de casais, apenas cem reais. Trabalho também de separação, ó, de casais, apenas cem reais. Nós trabalhamos também com amarração, gente. Nós temos uma amarração aqui, muito, mas é muito boa mesmo, que ela tá na promoção de quinhentos reais no coração do boi. Mil reais com corte, pra bom entendedor basta, né? E enviamos todos os vídeos e todos os trabalhos pro mundo inteiro através do WhatsApp. Temos uma equipe aqui maravilhosa pra atender você da melhor maneira possível. Mas se você gritar comigo, vou gritar com você. Já vou te avisando desde agora. A maneira que você me tratar é a maneira que você vai ser tratado. Pra quem conhece Cleo Laiola já sabe, não é verdade? Me segue nas demais redes sociais. Cleo Laiola, sua mãe. E bruxa Cleo Laiola. Que eu sempre estou ativa o dia inteiro pra trazer muitas informações pra vocês. E também tocar macumba no rabo de quem merece. Quem sabe o rabo seja o seu. Quer fazer um trabalho também pra você, gente? Temos trabalhos aqui a partir de 150 reais com o Exu do Ouro. Essa entidade maravilhosa. Você que tá com os caminhos travados, não tá tendo mais cliente. A loja aí realmente tá vazia. Você que precisa vender aquele terreno, aquele carro, não sabe o que fazer. 150 reais. Essa entidade maravilhosa que vai te ajudar a abrir os seus caminhos. Mas como é que pode? Isso não dá certo. Dá. Porque se deu certo comigo, como é que não vai dar com você? Faça o trabalho também com o seu Tranca Rua das Almas. O dono da casa. Uma das entidades que eu recebo em corporação. Que é maravilhosa. Que foi ele que mudou a minha história. Como que não dá certo se eu sou a prova disso? Quem lembra de mim? Quando eu entrei em rede social. Lá naquela cidadezinha de busos. Passando fome. Passando necessidade. Mendigando em rede social. Pra ter até o dinheiro. Pra chegar aqui no estado de Goiás. Depois cheguei aqui. Fui morar numa casa cheia de rato. Onde os ratos estavam subindo praticamente em mim. Quando chovia. As goteiras de água caíam na minha cara. Sem nenhum móvel. A maioria dos meus móveis foi tudo. Eu catei na rua. Mas o meu filho Gabriel. Foi um tempo de dor. Porque eu estava com depressão. Tentei tirar a minha vida duas vezes. E um tempo de muita lágrima. E de muita fome. Mas aí eu sonhei com o diabo. É. Sonhei com o diabo. Vocês sabiam disso? Porque quando eu tive o sonho. E vi. A visão. Seu tranca rua. Na beira da minha cama. Do meu lado. Eu disse. Agora eu sonhei com o diabo. E ele me disse. Eu sou o tranca rua das almas. Eu fui saber quem é o tranca rua das almas. Sonhei. Tive a visão com ele. Nunca mais. Larguei da mão. Dessa entidade maravilhosa. Laroyé. Exu. Tranca rua das almas. Gente. Eu fiz uma previsão aí. Pro. Pro Zé Felipe. Né. Previsão não. Fizeram uma tiragem de carta. Eu tirei ao vivo. Lá da plataforma do Quai. Né. Que você também me encontra lá. E as cartas saíram. Ele traindo. A Virgínia Fonseca. Contra a mulher. E fim do casamento deles. Não que eu desejo isso. Mas toda pessoa pede para a gente fazer uma tiragem de carta de algum famoso. E paga. Porque tem muito. Né. Fã aí que paga para a gente. Porque eu não fico tirando de graça. Tá bom. Paga para a gente. A gente vai e tira. Então me pediram ali para fazer uma tiragem. Acredito que foi na plataforma do Quai. Eu tirei. E saiu ali. Que ele está traindo. A Virgínia Fonseca. Que ele é infiel. E outras coisas. Mas parece que já tem uma polêmica aí. Que a mãe. Eu sei lá mais quem disse. Que ela. Sempre traiu ele. Parece que o primeiro filho. Que não é dele. Eu só sei. Que a assessoria. Aí da Virgínia Fonseca. Que eu vim a me procurar. Dizendo que eu me processar. Pela previsão que eu tinha feito sobre ela. Para começar a história. Virgínia. Vai tomar os seus remédios. Eu não fiz previsão nenhuma sobre você. Você procura ver os vídeos direito. Para depois você não ficar aí. E falar. Eu vou processar todo mundo. Que falar. De meio do Zé Filipe. Que eu traio ele. Blá, blá, blá. Vai criar vergonha nessa tua cara. Entendeu? Uma coisa tua boa. Pelo menos para fazer filho. Pelo menos para isso é bom. Você sabe que o teu vício é esse. É fazer filho. Então glória a Deus por isso. Porque o mundo precisa ser habitado. Só educa também essas crianças. Para depois não te dar mais trabalho. Né? Porque fazer filho. Não é só deixar com o babá não. É cuidar de verdade. Outra coisa minha filha. Que dia que eu toquei no seu nome. Você está tocando o meu. Vai criar vergonha na tua cara. Você não tem o que fazer não. Vai pelo menos pentear os cabelinhos da bichinha. Ah. Agora manda assessoria. Dizer que vai me processar. Para eu tirar vídeo seu. Falando de você. Bem que eu não tinha feito nenhum não. Mas agora eu faço. E aí como é que faz? Vai processar por quê? Me diga por quê? Porque o que a gente mais tem que comentar nas redes sociais. É que o seu marido vive lá no puteiro. No cabaré. Que é o real privê. Se você quiser eu te provo. E te mostro isso. Aí você vai atrair todo mundo. Vai ter que acabar com o ministério público. Porque essas digitais influências são isso. Que elas podem arrancar do povo. Elas arrancam da hora que o povo fala alguma coisa. Que elas não gostam. Bloqueiam. E humilham o povo. Ajudar alguém. Eu não vejo essa daí fazendo nada por ninguém. Vocês veem? Sente caridade. Reforma. O que ela faz mesmo? Conta aí pra mim. Só ficou famosa por causa do Zé Felipe. Só isso. Nada mais. Já era grande? É o que dizem. Porque eu nem sabia da sua existência. Então tira o meu nome na tua boca. Que é a melhor coisa que tu faz da tua vida, meu irmão. Não mexe com quem tá quieto, não. Porque pode ser que você não aguente, né? Beijo pra vocês. E a mulher que tem o vício, que é muito bom, né? Que é te fazer filho. Em vez de cuidar da barriga dela e dos outros filhos que estão em casa. Tá tentando calar a boca do povo. Que começa que ela tem que calar pela mãe dela, né? Que parece que andou falando merda. Foi a própria mãe. A boca da mãe dela. Ó, vizinha. Não sei o que. Não sei o que. É a tua própria mãe. Cala a boca dela. E depois que calar a boca do povo. Processar os outros. Vai criar vergonha na cara. Vai criar vergonha na cara.